Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esta chique e exuberante manta de pérolas. Olha só que linda que ela ficou. Se você gostou, deixe seu joinha se não é inscrito. Vem fazer parte do Pérola Castellane. Inscreva-se aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo na descrição o seu comentário. E pessoal, aqui na descrição nós temos duas lojinhas da Pérola Castellane. Uma lojinha lá na Shopee, Shopee Pérola Castellane, onde nós vendemos pecinhas para vocês montarem suas mantinhas de chinelo, bijuterias, fazerem seus artesanatos. E a segunda lojinha é no Elo 7, Elo 7 Pérola Castellane, com mantinhas prontas para vocês adquirirem e chegar em casa e aplicar no seu chinelinho. Bom, pessoal, e para fazer essa belezura, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Pérolas de 4 milímetros, eu estou usando uma azul clarinha. Pérolas de 5 milímetros, eu estou usando uma azul mais escura. Pérolas de 6 milímetros, eu estou usando essa beijinha. Pérolas de 8 milímetros, beijinha também, e pérolas de 12 milímetros. E essa é uma azul fosca. Agulha de costura pode ser o 8, 9, tesoura, alicate e fio de nylon 0,35. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Pessoal, passo 1. Nós vamos fazer uma cabecinha de Mickey bem simples. Então, eu vou colocar pérola 12, uma pérola 8, uma 12 e uma 8. Ah, quanto que eu cortei? Eu cortei 1,80m em torno disso, mas nós vamos ter que fazer emendas, é porque essa manta, ela é bem cheia, né? Então, ó, faço 3 nozinhos bem apertadinhos. Três. Vou passar aqui na minha pérola 12. Puxo, corto essa pontinha e vamos lá pra cabecinha de Mickey. Então, eu coloco uma pérola 8, uma 12 e uma 8. O fio está pra lá, então, eu vou na direção do fio. Passo, o fio tá saindo aqui, né? Passo na 8 e na 12. Puxo bem, coloco uma 8. Uma 12 e uma 8. Vou passar na 8 e na 12. E aí, eu vou fazer num tamanho, pessoal, sabe quantas 12 nós vamos colocar? Dá pra fazer dessa cabecinha de Mickey, pessoal, de 9 a 10, tá? Eu vou fazer 9 pro chinelo, dá pra um chinelo 35, 36 e 37, 38. E aí, quando eu tiver 9 pérolas 12, eu volto com vocês. Fiz aqui as 9, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, eu vou passar aqui de volta, certo? E vou colocar uma pérola, duas pérolas, número 8. E uma pérola 12. Certo? Aí, eu vou contornar aqui. Passei nas duas pérolas 8. E vou passar na pérola 12. E aí, eu vou continuar fazendo uma 8, uma 12 e uma 8. Passo na 8 e na 12. Coloco novamente 8, 12 e 8. E volto a fazer as minhas cabecinhas de Mickey. E aí, de um lado, eu tenho que ter 9 pérolas 12. E do outro lado, também, 9 pérolas 12. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, tem essas duas do meio. 1, 2, 3 e vamos até 9. E aí, eu volto pra segunda etapa. Agora, pessoal, fizemos 9 dos dois lados. Eu vou vir aqui, pegar minhas pérolas 4. 1, 2, 3, 4. Vou pegar 6. 6 pérolas 4. Vamos ver se 6 é o suficiente. 6 é o suficiente. Eu volto aqui com essas 6. Aí, eu vou passar nessa 8, aqui do lado. Vou colocar uma pérola 5. 3 pérolas 4. E mais uma pérola 5. Volto nessa pérola 8, aqui. E vou na 8 da frente. Ó. Vou na 8 da frente. Ficou assim. Aí, eu vou colocar. Uma pérola 5. E 3 pérolas 5. 3 pérolas 4. E aí, eu volto nessa 5, aqui de trás. Passo na 8 e na 8 da frente. Ficou assim. Aí, eu pego uma pérola 5. E 3 pérolas 4. Passo nessa 5. Passo nessa 8. E na 8 da frente. Então, a gente vai fazendo assim, até chegar lá no meio, ó. Uma pérola 5. Essa é a nossa segunda etapa. 3 pérolas 4. Passo na 5 de trás, aqui. E na 8. Na 8 e na 8 da frente. Certo? Até a gente chegar aqui no meinho. Aí, eu faço o meinho com vocês. Olha, pessoal. Fiz aqui. E agora, a gente vai fazer o meinho. O que que eu vou fazer? Eu passei nessa pérola 8. Vou passar na pérola 8 da frente. Vou pôr uma pérola 5. Em vez de pôr 3, eu vou colocar 2. Até então, eu pus 3 em todos eles. Tá? Aqui eu pus 3. Aqui 3, 3, 3. Agora, essa eu pus 2. E aí, eu vou entrar nessa pérola 4 e na 5. Eu entro aqui, ó, na 4, na 5. Venho nessa 8 e na 8 da frente. Aí, a gente volta a fazer do jeito que a gente tava fazendo. Uma pérola 5. Três pérolas 4. Volto aqui na 5, na 8 e na 8 da frente. Então, a gente vai fazer até aqui, esse aqui. E aí, eu volto com vocês, tá? Porque a gente vai vir aqui. Aí, aqui eu ponho 6 pérolas, né? Contornando essa aqui. E aí, eu vou fazendo aqui embaixo, igualzinho, até aqui. Aí, quando chegar nessas duas, 8 juntinhas, a gente vai fazer juntos pra fazer o biquinho. Chegamos aqui no meio, tá? Aí, eu vou vir com esse fio, esse fio aqui. Eu vou passar aqui na 12. Aqui. Passo aqui nessa 8. Eu contornei, tá? Contornei. Vou pegar uma 8. Uma 5. E uma 4. E aí, eu vou descer aqui. Deixo essa 4 e volto na 5 e nas duas, 8 aqui. Certo? Ficou assim. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar nessa 5. Coloco 2 pérolas 4. E uma 5. E venho aqui nessa 8. E venho aqui nessa 8. Aí, eu vou passar nessas 2 pérolas 4 e nessas 5. E vou passar nessa 8 aqui. E nessa 5 aqui. Agora, eu vou passar nessas 2 pérolas 4. Agora, eu vou colocar 2 pérolas 4. E venho aqui. De volta. Nessa 5, nessa 8 e nessa 5. Ficou assim. Aí, eu vou fazer agora o inverso pra cá. Eu vou colocar 2 pérolas 4. E uma pérola 5. Volto aqui. Peso inverso, certo? Vou passar nessas 2 pérolas 4, na 5 e nessa 8. Na 8 aqui de baixo. Ó lá. Aí, eu vou pegar e colocar 1 pérolas 5. 2 pérolas 8. 2 pérolas 4. Passo nessas 5 aqui. E na 8 de volta. Passei aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Vou lá pra cima de novo. Venho nessa pérola 5. Nessa pérola 5. Põe mais uma pérola 5. Volto aqui. E aí, eu vou passar nessas 2 pérolas 4. Vou colocar 1 pérolas 4. Passo nessas 4 aqui de cima. Põe mais uma pérola 4. E passo nessas aqui. Puxo bem. E aí, o meinho tá formado. É isso aqui. Então, olha. O que que eu vou fazer? Eu passo nessas 5 aqui. Aí, eu venho nessa 8. E venho... Nessa 8 aqui da frente. E vou voltar a fazer o que a gente tava fazendo. De colocar 1 pérolas 5. 3 pérolas 4. Passo nessas 5 aqui de trás. Na 8 e na 8 da frente. Então, eu vou fazer isso. E aí, eu volto com vocês para a nossa terceira e última etapa. Pessoal, cheguei aqui. Vamos fazer a terceira e última etapa. Eu vou passar aqui na pérola 12. Aí, eu vou colocar... 2 pérolas 4. 1 pérolas 6. E 2 pérolas 4. Volto nessa mesma pérola 12. Aí, eu vou passar aqui, ó. Nessa 8. E nessa 12 aqui. Aí, eu vou colocar... 2 pérolas 4. 2 pérolas 4. Vem aqui, passo nessa pérola 6. E ponho mais 2 pérolas 4. E vou... Nessa 12 aqui da frente. E ele fica assim. Aí, eu vou colocar... 2 pérolas 4. 1 pérolas 6. E mais 2 pérolas 4. Volto nessa mesma 12 aqui. Passo na 8. Do lado. E na 12 da frente. Coloco 2 pérolas 4. Passo nessa 6. E ponho mais 2 pérolas 4. E volto nessa 12 aqui. E aí, vai ficando assim. Aí, eu coloco 2 pérolas 4. 1 pérolas 4. 1 pérolas 4. 1 pérolas 4. 2 pérolas 4. 2 pérolas 4. 2 pérolas 4. Passo nessa mesma 12 aqui. 1 pérolas 4. Venho aqui na 8 do lado. Na 12 da frente. Coloco 2 pérolas 4. Passo nessas 6 aqui. 1 pérolas 4. E ponho mais 2 pérolas 4. E passo nessa mesma 12 aqui. E nessa mesma, eu vou colocar 2 pérolas 4. 1 pérolas 4. 1 pérolas 4. 2 pérolas 4. 2 pérolas 4. Nessa mesma, coloquei. Passo na 8 do lado. Na 12 da frente. E aí, eu ponho 2 pérolas 4. E aí, eu ponho 2 pérolas 4. Passo nessa 6. 2 pérolas 4. E aqui, o meinho é a mesma coisa. Deixa eu... Ele passou o fio lá pra trás. Aqui, o meinho é a mesma coisa. Eu vou colocar 2 pérolas 4. 1, 6 e 2, 4. Aí, eu vou passar ou nessas duas aqui, ou eu passo por aqui, tá? E aí, eu venho nessa, coloco 2 pérolas 4, passo na 6. 2 pérolas 4, passo nessa 12. E assim, a gente vai fazendo, tá? Porque, ó, ele fica igualzinho. Aqui, a gente não muda nada. Tudo, tudo, tudo igualzinho. Então, eu vou terminar essa parte. E aí, a gente vai ver a mantinha pronta. Chegando aqui, pessoal, ó. Eu vou... Vir aqui. Voltar, né? Pra poder fazer meus nozinhos. Aí, eu vou fazer uns nozinhos aqui. Faço, ó. Um. Dois. Três. Passo aqui dentro. Puxo bem e corto bem rente. E aí, pessoal? Tá pronta a mantinha. Só pra aplicar no nosso chinelinho. Então, pessoal. Eu vou aplicar a mantinha vermelha. Nós fizemos na azul, mas eu vou aplicar a vermelha. Aí, eu coloquei meu fio de nylon aqui na agulha. Eu vou começar aqui por baixo. Porque o nozinho... Eu não fiz nozinho na ponta. Então, o nozinho não vai ficar por baixo, tá? E a gente vai dividir... No meio, o fio. Então, os nozinhos vão ficar todos para cima. Ó, eu puxei aqui. E eu seguro aqui, ó. Centralizei meu fio. Essa metade vai pra cá. Essa metade vai pra cá. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou dar uma descidinha aqui. Desse lado. Ó, desci aqui. E aí, eu vou aplicar a minha pérola 12. O furinho dela tá aqui. Então, ele tem que vir por aqui. Então, eu venho aqui. Passo na minha pérola 12. Ó. Tô passando aqui na pérola 12. Certo? Deixa eu jogar ele lá pra cima. Aqui pra cima. Só pra gente saber... Posicionar ele bem. Posicionar bem a pérola. E agora, eu vou aplicar. Aplico aqui. Cuidado pra não furar o dedo. Aplicamos essa pérola. Agora, eu vou vir aqui e vou aplicar essa. Eu tô no lado interno da tira. Eu vou ficar do lado interno da tira. Só que... Onde que a gente vai sair, ó? A gente vai sair por aqui. Vai sair por aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na diagonal. Começo aqui, esse meinho, ele é mais desajeitadinho. Mas aí, a gente puxa, firma ele. Dá uma enroscada na tira. Bom, aí, eu vou aplicar aqui. Aí, eu estou do lado de fora do chinelo. Então, eu vou voltar pelo lado de fora mesmo, aqui. Se quiser, faz na diagonal, vai na diagonal. Você faz do jeito que você achar melhor, tá? E aí, eu venho aqui. Beleza. E vou prender essa pérola 12. Então, a gente vai prender, pessoal, só as pérolas 12. Não precisa prender as outras pérolas. Só prender na pérola 12 já fica bem presinho. Você usando um fio aí 035, é muito bom, tá? E aí, quando eu tiver no finzinho pra fazer o arremate aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui, então, pessoal, ó. Já apliquei do outro lado também. Eu vou vir aqui. Eu desci aqui. Eu vou subir próximo de onde eu desci. Aí, eu vou pegar esse fio aqui, passo aqui, passo dentro dessa voltinha e dou um nozinho. Tá vendo? O nozinho, ele vai ficar por cima da tira. Não vai ter nenhum nozinho lá por baixo. Não pode ter nó em contato com a pele, tá, pessoal? Porque machuca, corta. E aí, eu vou jogar aqui. Corto bem rente. E aí, está pronto o nosso chinelo. Olha que lindo, que chique, que exuberante. Gente, é uma manta de pérolas que nós fizemos pra vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. E até uma próxima.